É, de noite nós estamos no ar. O Eduardo Cunha, conhece o Eduardo Cunha, né, Roger? Claro, aquele que comeu seu cu com a unha. O Eduardo Cunha. O Eduardo, tá rindo o que, Diguinho? É bom ver você constrangido, só isso. Aliás, o Diguinho hoje tá com a roupa do gerente de Habibs, olha lá, parabéns. O Eduardo Cunha foi acusado de receber 30 milhões de um esquema de propinas da Caixa Econômica Federal. Quem ia adivinhar uma coisa dessa, hein? Vocês têm ideia disso? 30 milhões. Nem quem joga na Mega Sena ganha esse dinheiro da Caixa Econômica Federal. O executivo que entregou o esquema contou aos procuradores que até a grana do FGTS era desviada. Você tá vendo como é? O trabalhador brasileiro, quando não está tomando no rabo, está tomando no fundo. Agora, vira e mexe, os jornais fazem matérias pra saber por que a mulher do Cunha está sempre com aquele zóião arregalado assim. Ela tá sempre com essa cara, né? E é engraçado que ela tem o zóio arregalado e o Cunha tem o zóio fechado. Bicho, por que a mulher do Cunha anda com o zóio arregalado? Com 30 milhões assim, na boa, até eu arregalo muito mais coisa. E a Angélica levou um puxão de orelha do Detran de São Paulo porque apareceu na TV falando ao celular. Primeira coisa, o Detran de São Paulo. Sempre que eu passo em frente ao guardinha da CET, eu penso, o que esse moleque era quando estava na escola? O dedo duro da sala, é claro. É isso que o cagueta vira, eu tenho a impressão. Mas que coisa, hein? O Detran pegou a Angélica. Sabe o que isso significa? Que agora ela tem uma pinta na perna e sete pontos na carteira. Sabe o que a Angélica vai ter que se vestir de Carmen Miranda e cantar no Caldeirão do Hulk pra recuperar a carteira de habilitação. É a nova prova. E perguntaram pro Luciano Hulk o que ele acha dessa ideia de dirigir e falar no celular ao mesmo tempo. Sabe o que ele respondeu? Para, 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 para. Será que a piada que ele vai contar é boa? Será? Vamos rir, vamos rir, vamos rir. Ele respondeu, loucura, loucura, loucura. Eu não sei. É o que tem pra hoje. Olha, se a Angélica ainda fosse de táxi, podia usar o celular à vontade. Vamos ver com essa também? Foi boa. Valeu. Valeu, foi boa mesmo. Valeu. Ei, minha espinha tá demorando, hein?